Oi, Oi Doutube! Tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje você vai entregar, né? A gente vai entregar, né? A gente vai entregar, né? A gente vai entregar as crianças aqui da nossa comunidade. Lembrando que a gente não teve patrocínio, né? A gente fez com o nosso dinheiro. Sim, mas a gente quer agradecer ao Pastor Valdeci, né? Por ter dado os vídeos, né? Que a gente vai distribuir para as crianças. Então, muito obrigado por você ter dado essa doação, né? Para o nosso canal. E é isso, gente. Que a gente vai entregar o nosso canal. Eu acompanho aí, né? Eu acompanho aí, né? E aí, vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal